Vou fazer duas cantigas Eu sou 25 de abril, por isso tomo a liberdade de carregar no cabrilo Se não andares do pernil, se não andares do pernil, vais-te queixar à família Vais-te queixar à família, mas o que faço, oh cabrilo, eu mesmo faço a abrilha Já faz parte da mobília, já faz parte da mobília, casamento, dia de moda Casamento, dia de moda, já vejo o melho inchado, olhei com a força toda Tu faz lá o que tu quiseres, tu faz lá o que tu quiseres, meu santo, meu serafim Meu santo, meu serafim, a minha só de cabrilo, mas tu não olhes para mim Vou do princípio ao fim, vou do princípio ao fim, digo aquilo que me convém Digo aquilo que me convém, não me ameaças a mim Porque isso não te fica bem, porque este Nuno de Cabril, ele não tem medo a ninguém A Adília porta-te bem, Adília porta-te bem Olha-me São Bartolomeu Olha-me São Bartolomeu Se não carrego a sua alheira, olha-te e carrego-te eu A abundância da colheita, a abundância da colheita Pro bem da força dos bois Pro bem da força dos bois Olha-se a Adília se deita Ela chega bem para nós os dois Deixa isso para depois Deixa isso para depois Isto são formas de cantar Isto são formas de cantar Ela chega para nós os dois Ela chega para nós os dois Mas eu vou em primeiro lugar Estou aqui, estou a escutar Estou aqui, estou a escutar Estou aqui, estou a escutar O assunto está marcado Que tu da cinta para baixo Já estás todo avariado Já estás todo avariado Comigo não compres briga E o de Cabril é mais novo Mas mal pode com a barriga A Adília não tenho fadiga A Adília não tenho fadiga Eu sou novo, tenho talento Eu sou novo, tenho talento Com respeito à minha barriga Eu se não falo, rebento Não te preocupes, colega Que a barriga encolhe para dentro Diz-te uma mulher deitada Diz-te uma mulher deitada Assim mesmo é como é Assim mesmo é como é Olha que chegada para os dois Tu usaste de falsa fé Mesmo que não seja deitada Olha aí o carrego de pé Tu não te iludas com ele Tu não te iludas com ele Que não dá para iludir Olha para a barriga dele Que está prestes a parir Ele está prestes a parir Depois vais aguentar Olha do que dali sair Eu nunca hei de desistir Eu nunca hei de desistir Eu nunca hei de desistir Tu olhaste e até te riste Ele está quase para parir Mas olha tu já pariste Mas olha tu já pariste Ai de seguida lamba cria De seguida lamba cria Que eu não te chamo cigano Mas olha que o de cabrile Este aqui só para dano No sagrado ou no profano No sagrado ou no profano Já vi vossa e ladainha Já vi vossa ladainha Agora a minha barriga Disseste à vilinha tolinha Olha se tu fosses mais nova Unha tatua como a minha Conheço a ladainha Conheço a ladainha Conheço a ladainha E sou de terras de Barroso Sou de terras de Barroso E ele e o sua alheira Esse é um homem corajoso Pensado e lhe ai em gostar a mim Este porro está todo invejoso Momento maravilhoso Momento maravilhoso O povo disto até gosta E tu não vais ir embora Sem te dar uma resposta Agradece a quem te fez Agradece a quem te fez E a mulher que te pariu Olha não foi grande res Que naquele ventre saiu E agora é para terminar Barroso terra de bois Acaba na minha mão E que laiva os bons bois O povo disto até gosto de reforçar E a folha te obronca E a mulher que me aguja E a mulher que me aguja E a mulher que me aguja Obrigado.